Ele exaltado, o rei exaltado no céu, eu louvarei Ele exaltado, pra sempre exaltado, o Seu nome louvarei Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar Terra e céu, glorificam o Seu santo nome Ele exaltado, o rei exaltado no céu, aleluia Ele exaltado, o rei exaltado no céu, declaro com alegria Ele exaltado, eu louvarei Eu louvarei, Ele exaltado, pra sempre exaltado, o Seu nome louvarei Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar Terra e céu, glorificam o Seu santo nome Ele exaltado, o rei exaltado no céu, aleluia Ele exaltado, o rei exaltado no céu, aleluia Ele exaltado, o rei exaltado no céu, aleluia Eu louvarei, Ele exaltado, o rei exaltado no céu, aleluia Louvarei Ele exaltado, o rei exaltado no céu, aleluia Ele exaltado, o rei exaltado no céu, aleluia Ele exaltado, o rei exaltado no céu, mais uma vez Aleluia Ele exaltado, o rei exaltado no céu, aleluia Seja exaltado, agradecido, ó Deus da nossa vida Mais forte das suas palmas que Ele merece